Que alegria poder comemorar esses 10 anos do Projeto Retrita. Com certeza eu me sinto muito honrado por esse projeto acolhedor que me recebeu aí há uns anos atrás. E hoje já está nessa grande proporção, o grande sucesso que faz aqui em Artur Nogueira e em todo lugar, até fora do Brasil já. Meus parabéns, tá? Um muito sucesso a todos aí e principalmente ao nosso querido maestro Ricardo Michelino por ter idealizado esse projeto, ter trago essa família, ter unido toda essa galera aqui, tá bom? Um grande abraço, professor, e muito obrigado por toda essa dedicação, esse empenho, esse amor que você tem dedicado todos esses anos no Projeto Retrita, tá? Somos muito gratos. Então, deixa a minha recordação aqui. Parabéns! Oi, meu nome é Matheus, sou professor de piano do Projeto Retrita e vim dar parabéns pelos 10 anos do Projeto, desse projeto maravilhoso que vem levando a música para a casa das pessoas de Artur Nogueira. O lugar onde eu aprendo mais do que ensino, aprendo com os alunos, aprendo também com os meus colegas de trabalho, meus amigos, ótimos profissionais. E aprendo também com o maestro Ricardo Michelino, uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, um grande amigo meu, que eu queria agradecer por ter fundado esse projeto, por ter vindo com essa ideia maravilhosa. E também agradecer pelo seu empenho, pela sua dedicação, por esse projeto tão bom.